Nesse vídeo tem a sua vaga para o ensino superior. É isso mesmo! Conheça o Enem Action e esteja preparado para a sua aprovação na universidade. Com conteúdos 100% digitais e gratuitos, nunca foi tão fácil estudar para o Enem. Na nossa plataforma você encontra simulados, videoaulas, propostas de redação e muito mais. Sem falar das nossas redes sociais, com conteúdos diários sobre as diferentes áreas do conhecimento. Massa, né? Te garanto que quem estudou com o Enem Action não se arrepende. Se liga! O Lucas Moraes, aprovado em Medicina na Federal de Campina Grande, tirou 822 no Enem e usou os materiais gratuitos do EA para se preparar para a prova. E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu sou estudante de Medicina da UFG aqui em Campina Grande, na Paraíba. E em 2021, quando da minha aprovação, eu estudei pela plataforma do Enem Action, participando dos simulados e utilizando os materiais e as aulas gratuitas. É isso aí pessoal, utilizem e aproveitem a plataforma na preparação para o Enem e outros vestibulados. Valeu! Já a Isabela Ferreira, que pontuou 960 na redação, falou que os nossos simuladões ajudaram a treinar para o dia do vestibular, além dos quizzes no nosso Instagram. Outro aluno que passou por aqui foi o Vinícius Marques, que utilizou os nossos cronogramas de estudos para criar uma rotina de preparação. Viu como a nossa plataforma pode te ajudar para o Enem? Não perca mais tempo! Seja um Enemzeiro e conquiste o sonho da aprovação no vestibular com a gente!